O Corpo de Bombeiros interditou a queima de fogos que estava prevista para acontecer hoje à noite na festa das Mercês, em São João del Rey. De acordo com os militares, havia irregularidades no projeto que foi apresentado à corporação. Houve uma queima de fogos não prevista hoje de manhã e que ainda teve materiais de potência maior do que a permitida para o local. Ainda de acordo com os bombeiros, não havia um profissional responsável pela soltura dos fogos e, por segurança, o show pirotécnico previsto para hoje à noite foi cancelado.